Olá, boa noite. Quarta-feira, 2 de setembro. Veja o que é notícia hoje em Votucoranga e região. Em um mês, setor de fiscalização da Prefeitura multa mais de 300 proprietários de terrenos em Votucoranga por falta de limpeza. Mais de 11 mil foram vistoriados. Noite de decisão para os nove finalistas que disputam os prêmios do 4º Festival Unifev da Canção. Ainda hoje vamos conhecer uma banda de pop-rock que vem de São José do Rio Preto, os Capivaras Kill. E ainda tem as notícias do esporte com Edivandro Ferreira e o lançamento da primeira edição da revista Pocket Alpendre no Memorial Unifev. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Em três semanas, quatro festas foram fechadas por falta de alvará de licença aqui em Votucoranga. Além da falta de documentação necessária durante as vistorias, também foram constatados a presença de menores de idade e uso de drogas. A Prefeitura de Votucoranga, em parceria com a Polícia Militar, está intensificando a fiscalização a festas clandestinas com o único objetivo de proporcionar mais segurança aos frequentadores. Sobre este assunto, o estudante de jornalismo Paulo Venâncio tem as informações. É isso mesmo, as festas realizadas sem o uso do alvará de licença estão sujeitas à multa. E para falar mais sobre isso, eu converso com o responsável pelo setor de fiscalização da Prefeitura, Ricardo Gajuts. Ricardo, por que é necessário o alvará? O alvará, ele, na verdade, ele vai estar regularizando a situação da festa. Então, por exemplo, se a pessoa estiver com o alvará, quer dizer que todos os órgãos estão comunicados e a Prefeitura também, ciente disso, ela autoriza a realização da festa. E o que acontece quando a pessoa estiver de forma irregular? Se ela estiver irregular, a Prefeitura for comunicada através de uma denúncia, a Prefeitura pode chegar lá e tomar as medidas cabíveis, que no caso seria a multa e o fechamento da festa no momento da realização do evento. E como que é calculada essa multa? A multa é calculada de acordo com o Código de Postura, que é a Lei 1595 de 77, e ela gira em torno de até 300% do salário mínimo, dependendo da situação de como se encontra o evento. E como que faz para ficar dentro da lei e conseguir o alvará? É só o responsável pelo evento se interessar, ele vem na Prefeitura, no setor da receita imobiliária e solicita os requisitos que precisa para poder estar cumprindo para ter o alvará em mãos. E quais são esses requisitos? Entre eles, a RT de tendas, caso tenha, a RT de instalações elétricas, se for o caso, banheiro químico, seguranças, brigadistas, que não deixam de ser importantes para a realização do evento. Obrigado, Ricardo, pela entrevista. Paulo Venâncio, para o TVU Jornal. Bom, e sobre esse assunto que a gente acabou de ver, fica o alerta para os pais. E a estudante de jornalismo, Stephanie Barbará, traz para a gente agora as principais notícias do dia. Olá, Stephanie. Olá, Ana. Um caminhão bitrem que transportava bagaço de cana-de-açúcar foi atingido por um trem em Fernandópolis ontem. De acordo com informações, o motorista do caminhão não conseguiu atravessar a linha ferre a tempo. E com isso, a composição se chocou com o último vagão do bitrem, que tombou na beira da pista. Apesar do impacto, não houve feridos. O estelionatário foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Jales, usando cheques roubados para comprar pneus na cidade. Em uma loja do ramo, ele tinha causado um prejuízo de 7 mil reais. Ele foi preso tentando dar o golpe em uma segunda loja. O criminoso vai responder por tentativa de estelionato e associação criminosa, já que a polícia entende que ele não agiu sozinho. E em Jales também, uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de 13 pessoas, entre homens e mulheres, ontem. Segundo a polícia, todas as prisões foram decorrentes de investigação. Os criminosos são acusados de crimes diversos, como tráfico, roubo e furto. A investigação vai continuar e mais pessoas podem ser presas a qualquer momento. Investigadores da Delegacia de Polícia de Cardoso prenderam dois homens ontem. Ambos são moradores de Cardoso e ostentam diversas passagens pela polícia. Os presos foram encaminhados para a cadeia pública de Jales e Guarani do Oeste. Essas são as notícias do Região Minuto de hoje. Uma boa noite. A Prefeitura de Votoporanga encerrou mais uma etapa de fiscalização de terrenos na cidade. Cerca de 11.300 lotes foram visitados neste último mês. A quantidade de terrenos, precisando de limpeza, surpreendeu os funcionários do Departamento de Fiscalização. 326 deles vão ter que ser limpos pela Prefeitura. Jociano Garofolo tem mais informações. Durante aproximadamente um mês, os fiscais da Prefeitura vistoriaram 11.300 lotes. E desses, 326 acabaram autuados. O valor da multa é de R$ 234,87. Tem também a taxa de limpeza, que é de R$ 0,36 por metro quadrado. Para falar um pouco mais sobre como foi essa fiscalização, aqui é o meu lado que está o responsável pela fiscalização, o Osmildo Bota Júnior. Osmildo, qual é a avaliação que a Prefeitura faz desse período de fiscalização? O pessoal está se conscientizando ou não? A avaliação nossa aos proprietários de terrenos dessa última triagem agora foi positiva para eles. Eles vêm cada vez mais se conscientizando. E vem caindo o número de autuações, sendo os terrenos cada vez mais limpos. Ok, e uma próxima fiscalização já está prevista para acontecer? Isso, positiva. Nós vamos entrar agora na próxima, agora, do dia 1º de novembro até o dia 15 de dezembro, nós estaremos fazendo a mesma situação aí. E esperamos contar com o apoio dos proprietários dos seus terrenos aí, que limpem. E que cada vez mais a gente tenha os nossos objetivos. Que a gente tinha 45 dias e fizemos o nosso objetivo em 20 e poucos dias. Que percorremos toda a cidade e foi mais rápido, porque todo mundo atenderam. Ok, Osmildo, muito obrigado pela entrevista. E lembrando que manter o terreno limpo é obrigação do proprietário. Consta no Código de Postura do Município. E se você aí no seu bairro tem algum terreno aí próximo à sua casa que está sujo, o pessoal não está fazendo a manutenção direito, você pode denunciar por meio do telefone da Ouvidoria Municipal, que é o 0800-77-03-590. Vou repetir, o 0800-77-03-590. José Nogarufolo, para o TV O Jornal. Em instantes, vamos saber dos preparativos para o 4º Festival Unifev da Canção. Esta noite, nove finalistas se apresentam em três categorias na cidade universitária da Unifev. E você vai ver ainda como foi o lançamento da revista Pocket Alpendre no Memorial Unifev. É já já! O processo seletivo de transferência externa para o preenchimento de vagas que restaram para o 3º e 5º períodos do curso de Medicina já está com as inscrições abertas. Os interessados devem procurar a central de relacionamento da instituição no campo centro. As inscrições seguem até o dia 21 de setembro. O procedimento só é válido para os alunos que já estiverem cursando a graduação em período equivalente ou posterior em outras instituições de ensino públicas ou privadas. A avaliação desse processo seletivo será realizada por meio de prova escrita no próximo dia 25. E o resultado final será divulgado no dia 28 de setembro no site da instituição. A primeira edição da revista Pocket Alpendre foi lançada ontem à noite no Memorial Unifev. Um trabalho dos alunos de arquitetura e urbanismo em parceria com os alunos de comunicação social. Seja na madeira ou no papel, os traços e desenhos chamam a atenção. As peças fazem parte da primeira edição da revista Pocket Alpendre. O objetivo é divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos de arquitetura e urbanismo e comunicação social da Unifev. Lucas foi o responsável pelas ilustrações. Ele que há sete anos já trabalha com desenho, pode agora representar por meio das obras o ser humano na exposição De Dentro. Essas obras, essa série de dentro, ela vem de um conceito conjunto com a revista. Então eu proponho um pensamento, um questionamento em relação a se reencantar primeiro para sim entender e se reencantar com o mundo à volta, sabe? O universo criado à volta. Esta, por exemplo, foi uma das peças que mais representou o conceito e foi escolhida para ser a capa da revista. Eu acho que ela representa bastante esse universo e essa intenção de gerir o próprio eu, sei lá, o próprio conteúdo. Então tem essa bola, esse círculo azul que parece que tudo que ele vê, tudo que ele respira, tudo que ele come é dentro dele. Isabela também foi uma das alunas que soltou a criatividade. Com o tema Seres em Delírios sobre o Tecido, ela representou a história de personagens com desenhos e textos. São seres em delírio no tecido, o nome da criação. Então cada um tem uma identidade e uma personalidade própria que habitam esse local. E quem visita fica encantado. Muito interessante, ela mostra um lado muito obscuro da pessoa, do ser humano. As peças fazem parte do lançamento da primeira edição da revista Pocket Alpendre, uma adaptação do periódico online com trabalhos acadêmicos e com produções dos mais variados conteúdos, cinema, arte, fotografia, literatura. Todos os trabalhos que estão na exposição estão dentro da revista, são trabalhos dos alunos do curso de arquitetura. Então dá para vir para cá para ver os trabalhos ao vivo ou dá para acessar online e ver a revista na totalidade. E quem ajuda nas produções de conteúdo é o Lucas. Uma maneira de divulgar a revista também pela internet. A gente escolhe conteúdos que têm a ver com o nosso perfil e a gente divulga pelas redes sociais. Então a gente usa bastante foto, bastante recurso visual e depois a gente transfere esse conteúdo para a revista impressa. Esse é apenas o primeiro passo. A ideia agora é dar continuidade ao projeto. A gente está estudando a possibilidade de cadastrar num site de crowdfunding, que é o financiamento coletivo e aí as pessoas podem ajudar com as cantias para a gente poder fazer uma edição impressa da revista. A visitação ao memorial é gratuita e aberta aos alunos da instituição e a toda a comunidade. O horário de funcionamento é das 6h30 da tarde às 10h30 da noite, de terça à sexta-feira. E na segunda-feira o local fica aberto da 1h30 às 5h30 da tarde. A exposição segue até o próximo dia 11 de setembro. A quarta-feira foi de sol entre poucas nuvens. Agora a tarde chegou a fazer 35 graus em Votoporanga. Vamos saber o que diz a meteorologia para amanhã. A frente fria continua avançando sobre a grande São Paulo, aumentando a nebulosidade na capital, principalmente na parte da manhã. Para esta quinta-feira a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 26 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros podem registrar máxima de 34 graus. E em Votoporanga, o tempo segue firme e o sol brilhando forte. Há previsão para amanhã de sol com poucas nuvens e, por enquanto, a chuva está prevista para o final de semana. Os termômetros vão variar entre 17 e 36 graus. A grande final do Festival Unifev da Canção será agora à noite na cidade universitária. Dos 100 candidatos inscritos, 9 foram selecionados para disputar o prêmio deste ano. O repórter Joaciano Garofolo esteve hoje no local para conferir os preparativos. Olá a todos, como vocês podem ver, já está quase tudo pronto para a quarta edição do Festival Unifev da Canção, que acontece hoje, né, quarta-feira, a partir das 7 e meia da noite, aqui na cidade universitária da Unifev, o evento que é aberto para toda a população. Uma grande estrutura foi montada agora há pouco. Vocês vão ver as imagens aí. Pessoal, os artistas estiveram aqui, teve passagem de som, deixar tudo no jeito para esse grande evento aqui, que acontece hoje aqui na cidade universitária da Unifev, o evento que faz parte do projeto Integração, né, que são várias ações que a Unifev promove com a sociedade para trazer a comunidade aqui para dentro do ambiente acadêmico. Os jurados para esse concurso hoje, que vai reunir cantores solos, bandas, duplas até de cantores, serão o Wesley Martim, o Fernando Paina e a Terezinha Bataglia. Enfim, quase tudo pronto aí para uma grande festa, um grande evento organizado pelo Centro Universitário de Votoporanga. E já no próximo bloco tem as notícias do esporte, com os comentários de Edivandro Ferreira, e tem mais sobre o Festival Unifev da Canção. Depois do intervalo vamos conhecer o grupo de Rio Preto, que toca junto desde muito cedo, a banda Capivaras Kill. A gente volta já. O atleta votoporanguense Cauã Brito venceu a meia-maratona do Rio de Janeiro na categoria de 18 a 19 anos. A prova foi neste fim de semana na capital carioca e é considerada uma das mais importantes do calendário nacional e tem a participação de corredores de diversos países. Cauã completou o percurso de 21 quilômetros em 1 hora e 24 minutos, resultado que ele pretende repetir na próxima competição, que vai disputar no próximo dia 20, na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo. E um outro jovem votoporanguense vem se destacando no atletismo. Vinícius Silva Ribeiro de Melo, de 14 anos, representou a cidade no último mês no estádio Ibirapuera, em São Paulo, e foi medalha de prata na prova dos 100 metros. Agora a responsabilidade aumentou. Pelo bom desempenho que ele teve na capital paulista, ele foi convidado para representar o estado nos Jogos Escolares Brasileiros este mês em Fortaleza, no Ceará. Por aqui, dedicação é o que não falta. Tanto empenho é porque Vinícius, de apenas 14 anos, quer realizar o sonho de ser atleta profissional. E é para isso que ele se dedica 3 anos. Vim para a escola, participei do primeiro campeonato de atletismo, comecei com um solto em distância, aí depois eu fui para a prova de longa distância, aí eu gostei e fiquei. Foi nesse espaço, na escola estadual o professor Esmeralda Sanches da Rocha, que Vinícius começou a dar os seus primeiros passos. E quem descobriu o potencial foi o professor Geraldo, que aposta todas as suas fichas no talento do garoto. A escola tem um papel social, então a gente pega o aluno, resgata o aluno através do esporte. E com isso a gente encaminha. O Vinícius hoje é o terceiro do ranking brasileiro, na categoria Mirim, nascido em 2000 e 2001. Ele é o primeiro nascido em 2001 do ranking. Então assim, é uma grande satisfação em proporcionar algo muito bom e prazeroso para uma criança. E os treinamentos já começaram a render resultados. No mês de agosto, no Ibirapuera, em São Paulo, Vinícius conquistou a medalha de prata na prova dos mil metros. O jovem conseguiu índice para representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros, que acontecem neste final de semana em Fortaleza. E se depender dos últimos desempenhos do Vinícius e de seu professor, a medalha no Nacional já está garantida. As expectativas são muito boas para ganhar, né? Treinar bastante, ficar treinando todo dia. A expectativa é que ele volte com a medalha de ouro e a vaga para o Sul-Americano. E hoje é dia de Edivandro Ferreira aqui no TV O Jornal. Edivandro, parece que o Atlético Voto-Poranguense perdeu aí mais um jogador para essa temporada. Boa noite. Uma ótima noite para você, Ana Paula. É, tem desmanche no Voto-Poranguense. É um dos assuntos que a gente vai falar aqui no Unisportes de hoje. Boa noite para você. Excelente noite para você de casa. Boa noite. Hoje estou diferente aqui. Hoje não é o Tchelão. Hoje é o Ferrari, meu amigo. Aparecido, Natalino Ferrari. Boa noite, Ferrari. Tudo bem? Beleza? Beleza. Você sabe o que aconteceu com o Tchelão para ele não vir aqui hoje no Unisportes? Tá certo. Foi para a praia pegar um brosso. Ele está querendo ficar igual eu, né? Vamos falar a verdade. Tchelão, isso aqui é de nascimento, cara. Não é o sol, não. Então vamos lá. Boa noite, Ferrari, para você também. Seja bem-vindo aqui no Unisportes. Ferrari também é um dos agitadores. Daqui a pouco a gente fala do Santos, do nosso amigo Ferrari. Bom, eu já vou começar falando de Voto Poranguense, porque o Paulinho anunciou ontem na rede social dele lá que ele está indo para o São Caetano. É mais um jogador que se destacou aqui nessa temporada aqui no Voto Poranguense e que agora vai aí para outra equipe. É muito difícil você segurar o jogador quando não tem atividade por um semestre. Então isso dificulta muito você manter todo o elenco. Então assim, a gente já perdeu alguns jogadores. O Thiago, como a gente disse, assinou como preparador de goleiro do Marília. Não sei se volta para o Campeonato Paulista aqui. O Paulo Josué está lá nas Arábias, está lá jogando no futebol árabe. O Caio César assinou para o Rio Preto. O Vitor Palito também está no Rio Preto. Está Barana. Então assim, muita gente que se destacou e o torcedor já pode ficar esperando isso. Não volta. Infelizmente, não dá para você manter essa base. O importante é que o Voto Poranguense está se reforçando. Está aí na espera do Alex Silva ou não. Já tem alguns jogadores que se destacaram este ano e que vão ficar para o ano que vem. É o caso do Afonso, lateral direito. É o caso do Cairo, que é um xodó da torcida. Está se recuperando de uma cirurgia e deve ficar aqui para o ano que vem. Agora começa a montagem do elenco, setembro, outubro, até novembro. Eu acho que o pessoal vai começar a participar. O campeonato, comecei com o Marcelo na semana passada. O campeonato está previsto para começar lá na primeira semana de fevereiro. Então você vai ter muito tempo de pré-temporada. E claro, o Voto Poranguense espera já jogar na nova arena. Há previsão de que na última semana de janeiro tudo esteja pronto lá no novo Plínio Marim. Então vamos torcer para que tudo dê certo no caminho do Voto Poranguense no próximo ano. Ferrari, você que é um torcedor... Aliás, eu e o Ferrari, a gente ia muito lá no Pela, no Plínio Marim, assistir os jogos do Voto Poranguense. Ferrari, você está confiante que o time vai conseguir o acesso ano que vem? Cabe na cabeça, cabe na cabeça e no coração também, né Ferrari? Bom, eu vou falar do campeonato brasileiro. Tem uma rodada importante para o torcedor corintiano. Hoje é uma noite especial. O time fez aniversário ontem, 105 anos. Então hoje começa a comemoração, estreia novo uniforme, tá? Então o torcedor vai estrear um pouquinho o uniforme, ter estreia de uniforme novo. E joga contra o Fluminense, um dos primeiros adversários diretos ali na parte de cima da tabela. Palmeiras também busca aí manter, se manter aí no G4. Assinou com a base, né? O Palmeiras está reforçando a base aí. Eu estava vendo que renovou o contrato de muita gente. O Vitor Hugo também já confirmou que vai ficar para as próximas temporadas. Tem jogo importante hoje também. O torcedor palmeirense vai acompanhar esse jogo lá. É o jogo da TV aberta, aliás, contra o Goiás. Jogo perigoso. O time que está na parte de baixo da tabela, no segundo turno, começa a aprontar. Então é jogo importante sim. São Paulo e Joinville. São Paulo busca aí manter uma sequência de bons jogos também. Vai ter toda uma comemoração para o Rogério Senne. Pessoal aí já comemorando. Talvez o último ano do Senne. Eu estou para falar que ele ainda vai ficar mais um ano, tá, torcedor? Já vai preparando aí. Porque, pelo que eu vejo, ele quer encerrar com o título. E eu estou vendo que o São Paulo está muito longe de um título ainda este ano. Notícia para o torcedor Santista, né? Aliás, daqui a pouco o Santos do Ferrari. É que o Ledesma, ex-Boca Juniors, assinou, chega no time. Não sei se já joga hoje já, mas já é um bom reforço aí. Meio de campo, experiente e um excelente jogador. Até acho que quando o Boca ganhou muita coisa, muito foi por conta do Ledesma e não por conta do Riquelme. Bom, enfim, aí depois vocês acabam acertando. E aí, Ferrari, você é Santista, hein, cara? E aí, o que você fala desse teu time? Está firme, firme e forte. Tomara que dê certo para o Santos. Eu gosto do Santos, meu avô era Santista, tá bom? Bom, é isso, Ana Paula. Até sexta-feira. Ferrari, você sabe se o Tchalão está aqui na sexta-feira já? Vai estar todo queimado. Foi para lá, para lá, esqueceu de passar um bronzeador. Dá nisso. Ficou com inveja aqui, né, Ferrari? Essa cor aqui é a melhor. Só que isso aqui é de nascença, né, para falar a verdade. Não foi no sol, não. Essa aqui veio, é lá, é a história dos antepassados. Bom, Ferrari, obrigado pela tua participação aqui hoje. Tchalão, volta da praia, viu, rapaz? Nada de folgar no meio da semana. Ana Paula, uma ótima noite para você. Obrigada, Edivandro. E especialmente hoje agradecemos aí a participação do Ferrari. Pelo jeito é um novo amigo que o Edivandro arrumou. E olha, Edivandro, estão cutucando onça com vara curta. Não quero nem ver quando o Tchelo voltar, viu? E voltamos a falar sobre o Festival Unifeb da Canção. Vamos conhecer mais uma banda que disputa o prêmio esta noite na categoria Comunidade Externa Canção Original. É o grupo Capivara Skill de São José do Rio Preto. Cima do céu estão os nossos sonhos Pra onde eles vão, só o céu vai saber Pra se tornar em verdade, é só fazer acontecer Hoje aqui, representando o Capivara Skill, eu sou o João, né? Toco baixo e canto, né? Faço os back vocais, né? O Kelvin, que é o vocalista, Kelvin Miura não pôde vir. E o Guilherme Cavaca na bateria. E aqui do meu lado... Vitor. Meu nome é... sou o Vitor. Ele é o guitarrista da banda, né? Eu e Vitão, a gente toca junto desde moleque, desde a adolescência. E de lá pra cá a gente fez profissionalizando. Dizem que o tempo apaga a decepção de uma derrota Só que as vitórias são pra quem nunca fode da aposta Por isso eu vou arriscar, nunca vou parar de arriscar A gente procura sempre estar ligado nos festivais que tem na cidade Pra participar, pubs, casas de shows também A gente também tá sempre se apresentando Então, o Capivara Skill, ele não tem um sentido literal, na verdade, né? A junção das duas palavras não forma nenhum sentido, né? Mas assim, a gente quis fazer uma referência à Capivara Que é um animal meio que... como é que a gente pode falar? Mascote, né? O mascote da cidade E a gente quis também fazer uma referência A uma palavra estrangeira Já que o rock, ele é estrangeiro e tal É uma música que não é original daqui A gente tem a influência do rock nacional Da música popular brasileira bastante Do rock clássico também As autorais, a gente brinca com tudo Com hardcore, com hard rock Com new metal A gente já tá quase completando o primeiro disco, né? A gente foi sabendo do Unifeb através dos nossos amigos, músicos A galera que tá sempre antenada nos festivais que rolam Lá em Rio Preto, a gente se comunica bastante, né? E pra gente é muito legal fazer esse intercâmbio Divulgar o trabalho Uma galera que vai lá e ouve você poder tocar a sua música mesmo A expectativa é sempre grande, né? Embora a gente quer tocar, assim A competição é que traz essa expectativa, né? Mas pra gente participar já é muito bacana Por mais clichê que isso pareça, né? É um concurso, mas a gente gosta muito de participar E de estar junto com outras bandas Por isso eu vou lutar, vou caminhar, vou cair e levantar Porque a luz do fim do túnel só indica o começo da caminhada O finalzinho de esperança só desperta a gana e a garra Boa sorte a todos os candidatos E só lembrando que o Festival da Canção começou agora há pouco E é aberto ao público, a entrada é de graça Na cidade universitária da Unifev E nós ficamos por aqui pra você Uma ótima noite, a gente se vê amanhã Até lá Tchau 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 Tchau